Aí, boa noite aí pra mais família De MC, de internet, de truta, eu só tenho nojo Fala que ganhou uma, duas, três, mas hoje eu vim pra virar o jogo Aí, cê tá entendendo? Eu quebro a sua autoestima Eu faço rap por reconhecimento, cê faz só por faminha Aí, namorado, cê que me faz piriguete, isso aqui é plateia Cê pega, cê não sonja, eu pego, é ganho em terra Aí, namorado, falando só mais verdade, é coisa que você aqui já sabe Eu fico indignado, aí, seu idiota, cê vai se indignar quando eu causar sua derrota Você sempre vem, toda vez bem convencido, quero ver minha disposição pra bater de frente comigo Gê, gê, satisfação do rap Isso é rap nacional Eu arquiteto minhas rimas igual uma no Menezes Você vira um jogo pro eu já vai ter que ganhar três vezes Você tá ligado que eu vou seguir pesado Mandando só improvisado Não adianta tomar água e nem falar de mina Dando a garrafa fora que eu te afogo e nas minhas rimas Não adianta tomar água e nem falar de mim Não adianta tomar água e nem falar de mim Ele quer meter a bronca Fala é rap nacional Sua camisa é nove Mas você não é fenomenal Eu que sou Eu que sou Você tá ligado que eu vou seguir pesado Se botão é fã Porque eu ando meu talento Que é sempre prático Te venci três vezes Na quarta eu peço música no Fantástico Pera aí família Pera aí Pera aí Aê Aê Barulho pra quem gostou das imas ou do rap Crowd Crowd 1x0 terminou com o método Defence circular Quer chegar Rússia Color Rússia E em Descura Rússia imizi çıkar **** Porque cê vai até ficar com medo Cê tá ligado que eu sigo pesado Leque, expõe um segredo Até porque no rap cê não é sócio Olha a fita dos seus dentes Eles são em divórcio E eles tão assim não separado Mas aí moleque eu vou mandar me progredado Não adianta fazer cara de bravo Cê não contamina, cê tem cara de bravo E eu sou bravo na rima Tá vendo? Por isso eu te esculacho E é só punchline, não sou de internet Mas te deixe offline Ai do rap Eu não deixava Todo mundo numa só voz Ae mano Trinta segundos, responde esse cara tio Mata ele 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 Você é camisa 10, seu otário Você tem razão, no rap você é 10 10 necessário Só sou desnecessário Eu sou famoso, você não tem Eu sigo o pesado e o calcice que manda ver Aê, na moral você manda ver, mas não está tua Eu sou desnecessário, no rap você é gandula Só sou desnecessário, no rap você é gandula Eu pego no mic você, nem falou de idiota Eu não sou gandula, essa rima sua é fágio Você é tão otário que no jogo nem vai pro estádio Eu sigo lá do lado de fora Porque eu sigo, manda as rimas que é feita na hora Aí você vê que arrima os moleque aqui em praça Não vou no estádio, eu sou favela, assisto o jogo lá de casa Aí que você deu, eu assisto lá de casa E sua derrota é na TV Não entendi então, você é agregado Você foi contraditório, eu mando o rap improvisado Você assiste lá de casa, chão Eles ganham um bilhão e você não E eu que vivo de ilusão Ai eu não entendi o sué, eu quebro a sua autoestima Eu assisto por diversão, e moro, eu assisto a suas rimas Aí eu não vou roub, se quer ser engraçado Não importa o que eu engano é milhões, eu tenho milhões de improvisado O homem é melhor não tio, porque você... Aê, faz barulho pra quem gostou da batalha, ó É isso Por ordem de rima, família, por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do Clout Barulho pra quem gostou das rimas do Duhap Aê, na moral Vamos fazer o seguinte, que tem muita gente Grita e ergue a mão pra eu saber o tanto de pessoa que tá votando pra cada um Grita e ergue a mão pra vima do Clout Grita e ergue a mão pra vima do Duhap Duhap Pra vima do Duhap Barulho pra vima do Clout